Agora, André, quero convidar você, convidar a Regina, você que nos acompanha em todo o Brasil, a acompanhar outros casos, porque o caso do André que está aqui com a gente não foi o primeiro nem foi o último, claro, um novo caso aconteceu e outras pessoas também, outros homossexuais foram, portanto, agredidos também. Vamos relembrar o caso do André que está aqui conversando com a gente. No início deste mês, o bancário André Baliera, de 27 anos, foi espancado numa rua da Zona Oeste de São Paulo. Segundo testemunhas, os agressores xingaram um rapaz que, ao tentar questionar, apanhou. Diego Mosca Lorena de Souza, de 29 anos, e Bruno Portieri, de 25 anos, foram presos em flagrante. Em março de 2011, o estudante de letras Guilherme Rodrigues voltava para casa quando foi abordado na região central da capital paulista por quatro jovens, supostamente skinheads. As imagens do circuito de segurança de um posto de combustíveis flagraram o momento em que os jovens avançaram sobre o estudante. Os funcionários do posto tentaram impedir a agressão. As imagens não mostraram, mas, segundo a vítima, foi neste momento que os rapazes o agrediram com socos no rosto e nas costas. A vítima e os quatro suspeitos foram levados para a delegacia. Outro caso que chamou a atenção aconteceu na Avenida Paulista em novembro de 2010. Imagens mostraram como foi o crime. Cinco jovens caminhavam na calçada. Um deles carregava duas lâmpadas fluorescentes. De repente, ele avançou sobre um grupo que vinha no sentido contrário e atingiu um rapaz no rosto. A vítima ficou parada, sem entender nada. Em seguida, mais um golpe. Só aí o rapaz partiu para cima do agressor. O ângulo em que a câmera estava não permitiu ver o que aconteceu depois. Logo após a briga, cinco jovens foram detidos por agressão contra quatro pessoas. O rapaz, atingido no rosto, teve os ferimentos mais graves. Eu já vi essa imagem da agressão da lâmpada várias vezes. E em todas as vezes, eu me assusto e não me conformo, André. Não dá para se conformar, na verdade. É absurdo. É absurdo que a minha essência, algo que é tão natural, incite a violência em outra pessoa. Quer dizer, por que isso? André, na sua opinião, o que é preciso para acabar com esse tipo de violência? Eu acho que, primeiramente, precisa ser tratado com mais seriedade no poder legislativo. Homofobia não é crime. Então, diferentemente do racismo, eu fui agredido e os agressores vão ser, respondem por agressão, não por homofobia. Isso, no máximo, isso qualifica a agressão. Mas não há um crime tipificado no Código Penal que diga, olha, isso é crime. E é importante que seja, porque a gente sofre diariamente esse tipo de violência. E não só física, mas como violência verbal, uma série de outras coisas. A série de morar um trabalho, enfim. Tá certo. André, olha, muito obrigado pela sua participação aqui no Cidiga Brasil. Deixa eu falar uma coisinha. André, eu, claro que a gente tem que respeitar a dor dos outros sempre. Então, assim, eu não critico quem não quer aparecer. Aliás, eu entendo, mas eu concordo com você. Eu acho que o melhor caminho para tentar se resolver alguma coisa é falar sobre o assunto. Então, eu agradeço muito, acho que como cidadã. Eu que agradeço, eu que agradeço. Agradeço como cidadã você ter coragem de colocar esse assunto em debate e também como profissional para você participar aqui do Cidiga Brasil. Muito obrigada. Bom final de ano para você e 2013 tem que ser um ano melhor, né? Obrigado, obrigado, obrigada. Obrigada a você. Eu agradeço. Agora são 9h14, acesse o seu relógio. Vamos continuar falando sobre esse assunto, né, Regina? Porque, vamos saber o que o povo acha disso tudo, né? Dessa decisão, principalmente do Tribunal de Justiça de São Paulo, de registrar a união de pessoas do mesmo sexo. Vamos ver essa reportagem. No mesmo jeito que eu estou no meu direito, eles estão no direito deles, né? Se eles conseguirem essa legalidade na justiça. Cada um tem seu gosto, eu concordo. Olha, a minha opinião é não. Cada qual tem a sua opinião, né? No meu caso, eu acharia normal. Olha, eu não concordo com essa palhaçada. Eu concordo. Isso é vergonhice. Eu acho que Deus já fez o homem e a mulher, né? Um para amar um ao outro. Homem é para casar com mulher, mulher com homem. Está tudo certo. Todo mundo tem o direito de amar. Eu acho muito bom. Eu gostei da ideia. Tem que aceitar já era. Se eu amar muita pessoa, eu caso, né? Pois é, o importante é debater o assunto. Cada um tem a sua opinião, pode ter opinião. Claro, com certeza. O que a gente debate é como que as pessoas expressam o que elas pensam, né? Eu posso não gostar de alguém, mas eu não tenho o direito de ir lá e dar um morro na cara dela. Verdade. Falou e disse. Falou e disse.